Apesar de ter um baita time, mas baita time por baita time, nós também temos. Nós também temos, e temos camisa. Então, novas fora. Mas o Flavinho não falou que vai perder pra Bélgica. Ele tá torcendo pro Brasil. Tá, torcendo pro Brasil perder. Tá, lógico que tá. Ô, PVC, a Bélgica não tem tração em Copa do Mundo, não tem camisa, não tem aquilo que a gente fala sempre. Mas tem um baita time hoje. Só que nós temos também um baita time e temos a tradição. O Brasil é o favorito pra ganhar da Bélgica. É favorito. Eu conversei agora de manhã, pelo telefone, com o Felipe Albert, que foi zagueiro da seleção da Bélgica nas Copas de 90 e 94. E que é comentarista aqui da RTB. 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 E ele diz exatamente o que você falou. Eu perguntei pra ele, você acha que a Bélgica tem uma grande geração ou tem um trabalho pros próximos 20 anos? Ele falou, tem uma grande geração. Mas é uma grande geração que pode ganhar do Brasil, na opinião dele. Se tiver um dia ruim do Brasil, é a Bélgica num dia grande. Porque na opinião dele, o Brasil tem um time... Ele fala assim, o Brasil não tem um time como em 70. Frase do Albert. Não tem Pelé, Tostão, Garrincha. Garrincha em 70 eu não tinha. Mas ele fala, tem um time muito sólido. Aí eu perguntei pra ele, isso é bom ou ruim? É muito bom, porque vocês tem talento na frente e vocês tem uma solidez defensiva muito grande. E eu acho que ele tá certo, assim. Eu acho que o Brasil é favorito contra a Bélgica. Mas tem um jogo grande pra jogar. A Copa do Mundo mostrou que você não pode cochilar em nenhum jogo. Não, isso eu concordo. Eu concordo. Tá aí a Coreia ganhando a Alemanha. Quem diria que a Alemanha ia terminar em último colocado? Só que, eu não acho que o Facinca ontem no debate final, na minha opinião, acho que ele foi presunçoso demais. Ele falou, ganhou da Bélgica, acabou o Brasil é campeão mundial. Eu concordo. Até porque se passar, vai pegar ou o Uruguai ou a França, principalmente a França, pra mim que é um time muito mais difícil, não é formas contadas não. A França... Agora, que é favorito contra a Bélgica, eu acho que o Brasil é. Não, o Brasil é favorito também contra a França, é favorito também contra qualquer time do outro lado, na Croácia, Inglaterra, o que aparecer. Só colocar em campo, né? Exatamente, exatamente. Passa a ser só favorito. Tá, é no papel, é no papel. E o papel é o que é o jogo. Quem ganha jogo são os jogadores do campo.